Hoje estamos com 46 oportunidades de empregos. Para quem quer uma recolocação no mercado de trabalho, como também quem está à procura do primeiro emprego, Jerônimo. Para quem ainda vai iniciar o seu primeiro emprego, a gente também tem vagas disponíveis. Vamos lá destacar quais são as vagas. As vagas hoje são agente de vendas, agente funerário, ajudante de montagem de painéis rodoviários, auxiliar comercial, auxiliar de limpeza, auxiliar de vendas, assistente administrativo, atendente em conveniência, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de escritório, auxiliar de manutenção predial, auxiliar financeiro, banhista e tosador de animais domésticos, borracheiro, calheiro, consultor de negócios, consultora de imóveis, costureira, encanador, gerente de equipes, instrutora de pilates, mecânico, mestre de obras, instalador de coifas. Temos duas vagas para motorista, uma com habilitação C, precisa ter o curso MOP. E temos também outra de motorista entregador, com a CNHAB, promotor de vendas, operador de máquina de produção, operador de telemarketing, orçamentista, porteiro, secretária, serraleiro, soldador e vendedora de materiais elétricos e hidráulicos. Como tem sido a procura? O pessoal tem vindo acessar o Pátio? Sim, Jerônimo, nosso atendimento diário aqui é bastante movimentado, em questão de vagas de empregos. Temos também as vagas que são primeiro emprego, que ainda é do grupo Mufato. Então temos vagas de repositor, operador de caixa, auxiliar de depósito. Então quem tiver interesse, tiver a procura do seu primeiro emprego, pode estar vindo aqui no Pátio, que nós estaremos agendando a entrevista. É legal também que o posto de atendimento trabalhador está no Instagram, rede social? Isso, nós temos a rede social no Instagram, que é arroba patiassis__. Vamos falar um pouquinho sobre a preparação do currículo. É importante também prestar um pouquinho de atenção nisso. Isso mesmo, Jerônimo. Nós orientamos aqui o pessoal que vem para fazer o seu currículo. Às vezes é o primeiro currículo, eles não sabem como faz. Nós temos as meninas aqui que fazem esse atendimento, prepara o currículo, orienta como você fazer um currículo, quais documentos necessários, informações necessárias. Então você que ainda está à procura do seu primeiro emprego, não tem o seu currículo, pode estar vindo até o Pátio que nós orientamos.